Queridos irmãos e irmãs, hoje a Igreja celebra a festa do apóstolo São Bartolomeu, a quem a tradição identifica com Natanael, esse discípulo que aparece logo no início do Evangelho de São João. Trata-se da chamada dos primeiros discípulos e um discípulo chama o outro. André e João, respectivamente, chamam seus irmãos e Filipe chama Natanael e lhe disse, encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei e também os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. É muito interessante que Filipe apresenta a Nosso Senhor com essas palavras. Primeiro, aquele de quem Moisés escreveu na lei. Moisés disse, virá um profeta maior que eu. Escutai-o. Os rabinos sempre entenderam que essa é uma referência ao Messias. Portanto, os profetas também falaram dele, cada vez que falaram do Messias e ele diz, Jesus de Nazaré ben Iosef, filho de José. Natanael reage dizendo, de Nazaré pode sair coisa boa, mas em que sentido? No sentido de que Nazaré não é uma cidade bíblica, não é uma cidade conhecida, não é uma cidade celebrada. Nazaré não pode ser o lugar de onde provém o Messias. Segundo o profeta Miquéias, o Messias tem que vir de Belém, terra de Judá, de onde veio o rei Davi. Portanto, como pode ser isso? Natanael vai ver, Filipe diz, vem ver. Só que, o texto diz que Jesus viu Natanael. Isso é muito bonito, não é? Quando você vem ver Jesus, é Jesus que te vê. Quando você vem para ver Deus, é Deus que te vê, é Ele que te revela quem você é, é Ele quem te devolve o teu ser. Jesus viu Natanael que vinha para ele e comentou, aí vem um israelita de verdade, um homem um homem sem falsidade, um homem sem duplicidade. Jesus menciona essa sinceridade de Natanael, essa transparência como uma virtude que o caracteriza com a sua essência. Ele bateu os olhos de Natanael e disse, eis um verdadeiro israelita, eis um verdadeiro israelita, no qual não há falsidade, no qual não há engano, no qual não há dolo, no qual não há duplicidade, um homem de uma peça só. E quando Jesus o chama de israelita, isso tem um significado muito importante. Por quê? Israel foi o nome que Deus deu a Jacó. Deus trocou o nome de Jacó pelo nome de Israel. Israel, a palavra Israel significa Israel, o homem que luta com Deus. Por quê? Nós temos aquele episódio do capítulo 32 do livro do Gênesis, que é maravilhoso. Quando Jacó voltava da sua terra, da terra onde estava hospedado, em Padam Aram, terra de sua mãe Raquel, que tinha sido terra de Abraão, seu avô, e regressando para a terra de seu pai, ele vai se encontrar com seu irmão Isaú. Então, vejam que coisa interessante. O nome Jacó significa imitador, significa gêmeo, emulador, portanto, uma cópia falsa. Por quê? Ele era gêmeo de Isaú. Embora a escritura diga que os dois são extremamente diferentes no caráter, os dois eram gêmeos. e Jacó passou a vida dele inteira querendo o lugar de Isaú. O texto diz que eles brigavam dentro do ventre da mãe. E quando foram nascer, o texto diz que Jacó ia saindo na frente e Isaú o segurou, puxou para trás para nascer como primogênito. E aquilo que acontecera no ventre de Raquel foi o resumo de toda a vida de Jacó. Ele queria ser Isaú. Ele era um imitador. Ele era uma cópia. Ele não tinha identidade. A identidade dele era ser um reflexo do seu irmão. Então, quando ele vai voltar para a terra de seu pai e seu irmão lhe manda notícias de que está vindo ao seu caminho depois de que ele tinha comprado a sua primogenitura com um prato de lentilhas e roubado a bênção patriarcal, em leito de morte de Isaac, ele entra em surto. O texto diz que ele deixou todo mundo de um lado do rio e atravessou para o outro lado no vale para dormir sozinho. e ali aparece um anjo que luta com ele a noite inteira. Luta até o amanhecer. E quando o anjo tenta fugir ele segura, ele o agarra e o anjo só vai embora porque ele consegue ferir Jacó no músculo da coxa. Então ele diz tu serás chamado de Israel porque lutaste com Deus e prevaleceste. Ou seja, até hoje você passou a sua vida inteira tentando ser uma cópia. Agora eu digo quem você é. você é o homem que lutou com Deus você prevaleceu. Na nossa vida muitas vezes nós passamos por situações difíceis situações limite situações que nos deixam realmente com a alma como que despedaçada. Provações momentos de crise profunda todos nós em alguma medida tentamos imitar alguém tentamos ser como alguém tentamos ser como os nossos pais como os nossos amigos como os nossos chefes como as pessoas que nós conhecemos mas no meio de todas as lutas no meio de todas as crises é que Deus vai forjando a nossa identidade é quando você passa pela cruz pela tribulação e sai do outro lado que você descobre quem realmente você é assim como por exemplo no momento de profunda raiva você solta as verdades mais incômodas que você guardou por longo tempo é na tribulação que se revela o nosso verdadeiro caráter é por isso que Jesus olha para Natanael e diz eis um verdadeiro israelita no qual não há falsidade ele não é Jacó ele já é Israel ele já descobriu quem ele é ele já passou por tudo isso ele já sabe quem ele é Jesus Natanael perguntou de onde me conhece Jesus respondeu antes que Filipe te chamasse enquanto estava debaixo da figueira eu te vi o que significa essa figueira há muitas explicações possíveis eu pessoalmente acho que a referência que São João está fazendo aqui é o Gênesis quando Adão e Eva pecam eles costuram para si tangas de figueira e se escondem por assim dizer por debaixo da figueira qual é o problema o problema é que figueira não esconde nada o problema é que qualquer coisa que nós possamos fazer para dissimular o nosso pecado para esconder os nossos defeitos para fazer com que o nosso eu passe desapercebido será fatalmente retirada Deus não se acomplicia com as nossas máscaras é por isso que Deus vai atrás de Adão confronta Adão confronta Eva confronta serpente e naquele confronto Deus mesmo faz vestes com peles de animais para cobrir Adão e Eva Deus cobre Adão e Eva com o sacrifício de Cristo só o sacrifício de Cristo pode cobrir os nossos pecados porque ele que é o nosso redentor ele que nos redime ele que nos perdoa ele que pagou o preço do nosso pecado de uma vez por todas no alto da cruz ele é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo como neste mesmo capítulo primeiro João Batista havia dito justamente a João e André ele é o cordeiro de Deus eu tenho que me revestir dele eu não quero me revestir de figueira para esconder quem eu sou eu não preciso esconder quem eu sou eu não preciso ter nenhum tipo de meio para me justificar porque o sangue de Jesus me justifica o sangue de Jesus me purifica a morte de Jesus no calvário é o que me perdoa eu não preciso ficar me culpando pelo meu passado eu não preciso ficar me apedrejando a mim mesmo ou tentando me colocar debaixo de figueira nenhuma eu não preciso fingir que eu sou outra coisa porque eu não necessito me justificar porque eu tenho o cordeiro que me justifica diante 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 Jesus eu posso com toda paz com toda tranquilidade confessar os meus pecados dizer que eu não presto ir pro chão ir pra miséria eu posso porque diante dele eu não preciso ser nada aliás eu não quero ser nada já não sou eu que vivo de São Paulo é Cristo que vive em mim eu quero ser definido por Deus eu quero ter a minha identidade dada por Deus e é maravilhoso pensar nisso você não é o que o médico diz que você é o que o advogado diz que você é o que o seu inimigo diz que você é o que a pessoa que te persegue diz que você é quem te desqualifica diz que você é quem Deus diz que você é a sua verdadeira identidade está escondida com Cristo em Deus a sua verdadeira vida está oculta com Cristo em Deus e portanto é subindo a Cristo pela contemplação e descendo a terra pela confissão da nossa miséria do nosso nada pela humildade que nós encontramos a paz imaginem por exemplo São José de Cupertino que quando foi acusado e julgado dormiu no seu próprio julgamento por que eu não preciso me justificar eu tenho um Deus que me justifica eu não preciso me defender eu tenho um Deus que me defende eu não preciso me lavar eu tenho um sangue que me lava ele passa pela minha vida ele me purifica inteiramente ele me ama e como isso é verdade tanto faz o que os outros possam dizer de mim eu sei quem ele é é por isso que Natanael respondeu Rabi tu és o filho de Deus tu és o rei de Israel Felipe havia dito eu quero te apresentar Jesus de Nazaré filho de José Ben Joseph e Natanael depois que Jesus lhe diz eu te vi debaixo da figueira eu sei quem você é eu conheço você perfeitamente os teus pecados aquilo que você é mais podre aquilo que ninguém pode conhecer ele olha e diz tu és o filho de Deus tu és o rei de Israel eu só conheço Deus de verdade quando eu deixo Deus me conhecer quando eu deixo Deus me dar a conhecer a mim mesmo quando eu deixo para o buraco da humildade sem medo e sem necessidade nenhuma de ser bom é quando eu deixo para este lugar profundo que ele me eleva e eu descubro que ele é o filho de Deus mas Jesus continua tu cresce porque te disse eu te vi debaixo da figueira coisas maiores que esta verás e Jesus continuou em verdade em verdade eu vos digo vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o filho do homem isso é maravilhoso porque Jesus está se referindo a um outro trecho anterior da vida de Jacó quando Jacó estava fugindo lá da casa de Isaac para Padã a primeira noite ele dormiu no meio de um descampado pousou a cabeça sobre uma pedra e no meio da noite ele acordou e viu uma escada que unia a terra ao céu e os anjos de Deus subiam e desciam aquela escada então Deus disse a Jacó eu sou o Deus de teus pais de Abraão e de Isaac eu estou contigo e tu possuirás essa terra o norte o sul o leste o oeste os teus filhos possuirão tudo isso porque eu dei aos teus pais e a ti então Jacó pega o óleo unge aquela pedra e diz este lugar é terrível aqui é a casa de Deus aqui é a porta do céu quando você não tem medo de se olhar no espelho sobrenatural que revelará todos os teus defeitos debaixo da figueira quando você não tem medo de se conhecer e quando você não tem medo de deixar Deus revelar quem você realmente é e você desce pela humildade você desce para o pó a consequência disso é o que Jesus está dizendo vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o filho do homem a escada que une a terra ao céu é Jesus Cristo ele é o mediador entre Deus e os homens ele é aquele que faz a ponte entre o céu e a terra é ele que abre a porta do céu e é sobre ele que os anjos de Deus sobem e descem sobem levando o ser puríssimo de Deus descem trazendo de Deus as suas graças para nós eu quero dizer a você não tenha medo de passar por tribulações por dificuldades porque nisso Deus está te revelando quem você é mas não apenas isso você vai ver o céu rasgado você vai ver o céu aberto você vai ver o filho do homem você vai ver a humanidade santíssima de Cristo você vai começar a ver anjo por tudo que é lado é anjo que desce é anjo que sobe é anjo que leva oração para cima é anjo que traz resposta para baixo tudo sobre o sacrifício de Cristo sobre aquilo que ele fez por nós para a nossa salvação deixa Jesus mostrar quem você é para ele deixa ele fazer com que todos os fingimentos todas as emulações todas as performances caiam por terra que a verdade vem à tona ele está te vendo ali debaixo da figueira porque ele quer se revelar a você como filho de Deus ele quer rasgar o céu sobre as suas cabeças e ele quer que você veja a sua santíssima humanidade sobre a qual os anjos de Deus sobem e descem não tem jeito de você não ser abençoado não tem jeito de você não ser atingido pela graça de Cristo não tem jeito de você ficar à margem do sangue redentor que escorre das suas cinco chagas não tem jeito de você ficar imune à graça de Deus a graça de Deus está entrando ela está fazendo ela está operando por quê? você não veio aqui ver Jesus? Jesus já te viu e ele sabe que você precisa e é isso que ele te entrega pela graça do sacrifício dele que nós possamos permanecer nessa fé então ninguém poderá nos perturbar a graça a graça Obrigado.